A paz seja aos corações. Jesus é o parâmetro para buscarmos um caminho à paz para que, diante dos percalços vividos, possamos visualizar a presença de Deus ali, mesmo diante dos problemas. Um aviso, um alerta e uma oportunidade para refletirmos sobre o que fazemos enquanto nesta vida estivermos. O mundo dos homens, o mundo dos espíritos, se entrelaçam, se ajudam e compartilham essa dádiva sagrada diante dos ambientes propiciados pelas vibrações de trazer aos irmãos esta chuva de fluidos que regeneram a vida, o semblante e dá a cada um um novo conceito de vida a partir daqui. Não há limites para o amor de Deus. Não há limites para a caridade divina. Estejamos prontos prontos para nos libertarmos de todos esses agrilhões que nos atrasaram diante dos nossos olhos ainda com a visão curta, mas abrirmos e expandirmos a maior das oportunidades da consciência do que fazemos aqui. A caridade é o meio de Jesus expressar a solidariedade de todas as dádivas que nos é dada para compartilharmos aos nossos irmãos. bem-aventurado é aquele que ouve aquele que guarda os ensinamentos e ao longo da sua existência os vive e os viverá sempre sempre Jesus presente na vida de cada um. Amados irmãos a mão de Deus está sobre vós. Os amigos que estão presentes contribuem para auxiliá-los neste suerguimento desta oportunidade dentro dos parâmetros vibracionais ofertados neste momento. os fluidos vêm e a luz os acompanham. Estaremos em mais um pouco espaço de tempo trazendo à humanidade mais de uma dose da loção fluídica medicamentosa para auxiliar os irmãos encarnados e desencarnados a fim darem suas chagas para viverem sob a luz sob a luz do sol da verdade e do amor para exemplificarem junto aos seus que a fé removeu todos os obstáculos de vossas vidas. estaremos durante todo o dia auxiliando os irmãos na cura auxiliando os irmãos no refazimento familiar gratíssimo